Olá Vasco, bem-vindo. Olá, prazer estar aqui convosco. É com muito prazer que te recebo e espero que te sintas em casa e em família aqui na nossa nova equipa. Muito em casa e com este cenário fantástico e excelente companhia, certamente vai ser um bom momento de partilha. Legenda Adriana Zanotto Mas vai mais além em que tem inteligência artificial, aprende com todo o processo e que no fundo permite ter quase um assistente a responder a todas as perguntas com a inteligência artificial. O Facebook já tem isto, não está disponível para todos, mas a tecnologia já existe. No Twitter também já está a ser testado e portanto em 2017, sem dúvida alguma, porque isso vai ser muito, muito importante e vai mudar o panorama de comunicação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí